no lcho oi diversity oi tiff oi feliz dia eu nasci aí cresci três e aí o si portugal a jotinha então seu português de portugal não é do brasil Obrigada Sally, obrigada muito Só assim o Frederic Donovan Eu vou ir da igreja Nesta noite Eu sempre vou ir Nesta noite Isso é útil Sim, green eyes Oi, já tinha Aí, quando eu esqueço Nathan, o que eu O que eu esqueço, o que eu posso dizer Eu traduzo E eu acho que isso é divertido Oi, Vitolo Obrigada, Vitolo Você é novo na minha vida Vitolo Sally Eu não entendo, Sally Desculpa, o que você pode dizer? Oi, Javid Oi, Vitor Você manja no inglês Obrigada Obrigada, Vitolo Oi, Yuri Welcome Welcome back again, Leiton Botei despertador, mas ainda tenho sono Você acorda tarde, Bruno? Doutor Kais Oi, Will Vitolo, você é de onde? Oi, Kauan Oi, Jesse Oi, Tim Oi, Tim Donovan You always go From the church On mornings? Always on mornings? Espoá Cadê você? Espoá Super choque Cadê vocês, gente? O que vocês estão quietos? Oi, Marjede Oi, Junior Oi, Preto Oi, Marquinhos Oi, Marquinhos Bruno Bruno, mas eu não consigo Oi, Júpiter Oi, Simbal Simbalzinho, tudo bem? Eu não consigo Quando eu... Mesmo quando eu falo Ai, vou colocar... Vou dormir até mais tarde Eu não consigo How old are you? I'm 21 E você, Sally? Libardo Pimenta Oi, Pimentinha Oi, Naoki Oi, Moon Oi, Dê Thanks for the exclusive Dê I'm... What do you... What do you work, Nathan? I'm a... Fisioterapia Student Thanks for the exclusive Voltou, Naoki Conversa comigo, Naoki Então deixa eu falando sozinha Então eu gosto de deixar No fim de semana mais livre Eu tento deixar livre Mas eu não consigo, Bruno Eu sou igual criança Que acorda e vai pro sofá cedo Oi, Giorgio Mr. Morton Márcio Não deixa eu falando sozinha, Naoki I'm saying From Brazilian people That I love when people talk with me I don't like when I enter online And I... I'm talking alone Please, guys Talk with me Vai ter que malhar mais, então Pra você conversar comigo Oi, Silas Hello, Silas De tanto comer, né? Ah Não, gente Sério O Bruno Naoki Super choque Quando eu venho pra minha avó Oi, Matheus K Tudo bem? Obrigada, Sally Thank you, Sally Thank you so much Where are you from, Sally? I'm Spark É o padre Hello, hello, hello Quando eu venho pra minha avó Gente, no outro dia Eu já tenho que sair correndo Pra caminhar Pra fazer alguma academia Oi, Zero Você é uma grande baby Por quê? Hi, again Oi, de novo Espoá Voltou Polônia Já almoçou, Espoá? Já almoçou? Um almocinho bom Bom dia, Tom e Jerry Bom dia Tudo bem? Thanks, Sally Oi, Junto Eu acordo cedo Até no final de semana Nathan, I quit my job today Hello, Rose Hello, little Rose E por isso Diz que você é uma baby Que eu acordo cedo E vou pro sofá Tudo bem? E você, Tom e Jerry? Quanto tempo? Oi, Nenê Bom dia Oi, Morsito Tudo bem? Deixa eu ver quem tá na minha live Espoá Cadê você? Espoá 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 Superchoque Cadê você, Superchoque? Naok Bruno I'm the boss You're so quiet I'm the boss Sally Bubazur Alex Morsito Wolverine Tá quieto também Luiz Senze Neur Where are you from, Morsito? Você é do Brasil? Oi, Kai João Carlos Tudo bem? Will you are? Where are you doing? Oi, Cretino Oi, Simval Where are you from? Canadá Canadá É Nathan It's not Canadá Morsito I will say Sometimes I don't I don't Speak English So, so good Top 1? Really? Top 1? Mike Oi, Sally Where are you from? Top 1? Top 1? I feel I I I No We're Top 9 Tom e Jerry Obrigada Sentiu sua falta Tom e Jerry Oi, Jack Nelson Hi, Jack Nelson Where are you from? Oi, Major But Nathan Sorry It's not a Job It's an internship That I That I Were safe Você tá em Top 1? Tirei print Sério? Where are you from? Top 1? 2? Oi, KJ Oi, Jesse Tudo bem? Gabito But I will Quit my Internship Later It's So Toxic It's So Toxic Morsito Obrigada Gente, a gente é Top 1 Não acredito Tirei print Tirei print Tirei print